Bom dia Matosinhos, olha onde eu moro lá atrás. Estamos aqui para começar o dia, vamos dar um cafezinho, dar uma volta. E é isso. Bom dia Abeiro, estamos aqui na rua a gravar de novo. Este ano é um ano novo, estamos em 2023. Já não me vi nada a mil desde o ano passado. Este ano estamos aqui para mudar as coisas e tal. Ano novo, vida nova. E não vou prometer que vou fazer as coisas depois que não faço e fica mal. Portanto, olha, esperem que venha alguma coisa. Cado a vir. E é isso, hoje decidimos sair à rua. Hoje é sábado. Não há ninguém nas ruas, por isso se calhar gravo aqui mais à vontade. Eu não sei se vocês curtem assim estes vlogs direitos para a câmara. Estou com voz de bagaço, voz de sono. Porque acabei de acordar há pouco tempo. Não é que seja muito tarde. São 10 horas. Nem é muito cedo. Mas pronto. É o que é. Eles estão a trabalhar no meio dia. Portanto, vou dar aqui uma volta porque tenho que fazer os passozinhos diários. Não é? Para estar fit, saudável. Vocês façam mesmo. Se não haver este vídeo na cama logo de manhã seus preguiçosos levantem-se. E vão correr. Vão fazer uma caminhada. Não precisam estar a correr, não é? Mas façam uma caminhada. Saem de casa. Penhar por. Se tiver a chover. Ou bem que guardem chuva. Um chuço. E vão. Vão à descoberta. Está bem? Meus amigos. Também está a começar a chover, cara. Portanto, olha. É o que é. Vamos embora. Quero botar o casal. Aqui está frio. Temos aqui os patinhos. Olhaide. Nunca saem daqui. Olhas ali a nadar. Depois temos aqui do outro lado as gaivotas. Estão sempre ali sérias. Não sei a fazer o quê. Estão sempre a mirar. A ver se atiram pão. Migalhas. Não sentam-se assim. Depois vão assim todas lindas. Todas malucas. Estão saindo. Olha aquela. Boa, boa, gaivota. E depois vão. Elas estão aqui. Cagam tudo. O que é o que elas só sabem fazer. Gaivota só sabem cagar. Tu não olhas assim para mim, hein? Tu sabes. Tu sabes. Só que nunca saber. E pronto. É isto. Olha estas aqui tão bacanas. Que lindas. Digam-me lá que a haver no abomeito. Abomeito. Está ali a escadaria daquele lado onde tivemos. Só um bocado. Aqui pontas. Os canais. Estão para ali. Estão para o ponto de mal. Estão para o Teto. Aqui o maior. Estão para as luzes apagadas. Estão para as luzes. Que aquilo só está de noite. Mas às vezes não acendem mais. Aquilo era só até o dia 10. Só até o dia de São Gonçalinho. Já passou o São Gonçalinho. Arrumam tudo. Ai não. Que a luz está a cara. Agora apagam tudo e estão mortos. Eu por mim. Não ponho luzes. Andávamos todos às escuras. Não. Mas há sítios que precisam de luzes. E não têm. Por isso. Câmara da Aveira. Presidente. Se estão a ver este vídeo. Vocês. Ponham luzes nas passadeiras. Uma pessoa vai andar. De carro. Não é? E não há luzes. As pessoas passam. E é da noite não se vê. Está bem? Já atendi. Só. Das três uma. Ou sou muito lindo. Ou sou muito feio. As pessoas nunca viram um gajo. Olhar para uma câmara. A falar para uma câmara. Porque ficam todas a olhar. Assim com aquela carota. A falar para uma câmara. Sozinho. E não sabem. Os lindos espectadores. Estão desse lado a ver. Se calhar essas pessoas. Mais tarde. Também vão ser uma delas. Desses. Mais. Agora em todas as lives. Faço esse ritual. Já não faço lives desde o ano passado. Mas vou voltar a fazer. Agradeço. A todos por termos chegado. A um milhão de subscritores. É tudo graças a vocês. Um dia vamos conseguir. Portanto até lá. Já deixei aqui. O agradecimento adiantado. Estou a ficar sem bateria. Agora tenho que voltar para trás. Tudo. Hum. Eu tenho aqui outra bateria. Mas não me apetece trocar. Porque eu sou por isso. Olha. Olha. Isto todo arrebentado. Tudo arrebentadinho. Isto é muito estranho. Ao menos que fique mais bonito. Esperamos. Se bem que o verde foi para sempre. E não volta mais. Não é? A ver. Mas agora tenho que voltar para trás. Portanto. Tenho que estar aqui meia volta. Vou voltar para trás. Porque eu tenho que ir tomar banho. Que é para ir trabalhar. Não é? Porque eu tenho outra vida para além do YouTube. Não é o YouTube que me paga as contas. Portanto. Eu tenho que ir embora. Mas é isso. Espero que tenham gostado da minha companhia. Eu já filmo-me qualquer coisa quando chegar a casa. Está bem? Só que quando eu passo por gente. Não me apetece estar a falar. Também que aquelas pessoas apareçam. É uma cena assim mal. Mais coisa. Está a ver? Mais intimista. Portanto é isso. Olha. Vamos seguindo. Nem sou aqui esta fechada. Bonita. Bonita. Estou a restaurar aqui as casas todas de Aveiro. Ainda dizem que há Aveiro. Não há muita cultura. É tão bom não. Pelo lado, obras. Olhas para outra rua, obras. Está tudo em obras. Ainda dizem que não há cultura. Então. O que não falta aqui é cultura. É arte. São obras por todo lado. Não há muita cultura. É arte. Não há muita cultura.